Não importa de onde venha, nem pra onde eu devo seguir Cada dia que amanhece, com certeza tenho que partir Com a minha sanfona querida, vivo percorrendo este mundo Cada pobre cidade que deixo, sempre há um sentimento profundo Quando parto daqui, vou chorando, junto a mim também vai a saudade Quando chego outra terra distante, reencontro a felicidade E de cada história de amor, eu escrevo uma nova canção E em todos os versos que canto, eu entrego o meu coração E nos mais distantes lugares, o meu canto sei que chegará Por qualquer caminho que ande, você sempre me encontrará Com amor, esperança e respeito, vou seguindo o que eu mais queria Com o suor que perde do meu rosto, vou ganhando o pão de cada dia Quando eu saí pelo mundo, eu ainda era muito criança Já cruzei quase todas as fronteiras, carregando uma esperança Esperança de fazer feliz Quem é triste não está cantando Descerrar com os meus merços ingênuos O pranto de quem vive chorando Pela vida sempre vou cantar Se não canto até choro e suspiro A carreira é a luz dos meus olhos E o meu verso é o ar que respiro